Seis horas notícias de volta Já tô no clima de sexta-feira É, ei, Gegê, quero ver você separar Você escolhe amanhã, que é sexta-feira, a música de sexta-feira, fechado? E você pode participar também, é, beleza, fechou, fechou 993276649, quero voto, quero foto, quero mensagem Se quiser fazer denúncia também, pode fazer pro nosso 993276649 Deixa eu mandar um abraço pra Josi, que tá acompanhando o programa lá do Monte das Oliveiras Pra Márcia Batista, que tá lá no Educando, que tá acompanhando o programa também Acordaram cedo, ligaram no Seis Horas Notícias, aqui na tela do SBT, na tela da TV em Tempo Pra ficar bem informado, tá? Samara Maciel, tá acompanhando Nossa repórter, ô Samarinho, beijo pra você, ó Beijo, Rayan, nosso produtor também, que tá acompanhando o programa Seis Horas Notícias A Márcia Lasmar tava me acompanhando através das redes sociais A gente tá fazendo um live aqui pela minha rede social e ela tava cedinho acompanhando Ela achou que eu não ia falar, minha diretora Mas é, é, pra quem não sabe, eu fiz um desafio com ela A Márcia tem que fazer um pirarucu de casaca Vai ter que fazer um pirarucu de casaca e a gente vai mostrar aqui na programação da TV em Tempo Eu ouvi o Emerson falando O Emerson falou assim pra mim ontem Márcio, segue tua luz, filho Esquece que a Márcia não sabe cozinhar Ela disse que sabe Vamos ver, vamos ver Seis e quarenta e seis A gente segue falando aqui Dos casos de polícia Traz imagem aqui dessa jovem Dessa, dessa jovem que está desaparecida É uma adolescente, ela é a Brenna Lorena de Souza Tem quinze anos Saiu de casa na última segunda-feira Dia vinte e três E segundo a família A Brenna realizava acompanhamento psicológico Por sofrer de mania de perseguição E aí você, se tiver alguma informação Tiver notícias da Brenna Você pode ligar pro número da polícia, tá? Ela já, já Essa ocorrência já foi registrada na polícia Tem um oito um cento noventa Pra você ligar Passar a localização da Brenna Se você, né Tiver a informação E se você quiser ligar direto pra família O número é esse que tá na tela É o 991-92-93 Aliás, 991-92-9787 E o outro que é o 992-62-7137 Se você tiver informação do paradeiro da Brenna Liga pra polícia, liga pra família A família está muito aflita Por conta desse desaparecimento Dessa jovem de quinze anos apenas Seis horas e quarenta e oito minutos Vamos com informação de polícia Vem cá Maquinho Coloca aqui na tela Coloca na tela aqui Os simpáticos que estavam traficando Estavam comercializando droga E aí tinha maconha Cocaína Oxi O material foi apreendido pela polícia Três maiores E um menor Né Três maiores E um menor Os caras são Tão abusados Ousados Que acharam de trocar Tiro com a polícia É O cara foi trocar tiro com a polícia E com quem logo Com a força tática Ha ha Meu amigo Aí a chapa esquenta Não tem pra quem Não tem pra bandidagem não Né minha diretora Não tem pra bandidagem não Tem A força tática recebeu Uma denúncia Anônima E foi verificar Essa denúncia Foi verificar a denúncia Foi lá na comunidade Mundo Novo Na Zona Norte Né Foi verificar A denúncia lá no Mundo Novo E se deparou com essa rapaziada aí Armada Fazendo tráfico de drogas Tinha dinheiro Né Cadê a Bárbara? Traz aqui a Bárbara pra mim Ô Bárbara Mitoso Rapaziada ousada né Foi trocar tiro com a polícia Acabou preso E um deles ainda foi atingido É isso mesmo Márcio Olha só Esses três homens Entre 18 e 26 anos Foram presos Um adolescente Apreendido Agora O detalhe Márcio Porque Não foi apenas Uma troca de tiros Viu Houve ali Toda uma cena Parece cena de filme A gente Lendo as informações Vai imaginando na cabeça Aquelas cenas de filme Porque Segundo Os policiais da Força Tática Um dos bandidos Um dos criminosos Ele simplesmente Fugiu Mas ele fugiu Subindo em muros E telhados Ele saiu correndo Por cima dos muros E telhados Que nem cena de filme mesmo Viu Márcio Esse daí Infelizmente Conseguiu fugir Mas esses três Foram presos E esse adolescente Apreendido E com eles A polícia também Apreendeu Dois revólveres Calibre 38 Uma balança De precisão Algumas porções Como você bem falou De oxi Cocaína E também Maconha E também Uma quantia Em dinheiro Márcio Tudo isso Estava com eles Eles A Força Tática Ela recebeu Uma denúncia anônima Por isso que é importante Falar das denúncias Anônimas Como você bem Estava falando antes Márcio Dos números Para o Disque Denúncia 181-190 É importante A gente estar sempre Frisando isso aqui Porque as pessoas Podem sim Confiar Nesse Disque Denúncia Denunciar Elas não vão ser Não vão ter o nome Revelado Uma denúncia anônima Então pode denunciar E essa ocorrência Ela foi uma denúncia anônima De tráfico de drogas As pessoas estão aí Revoltadas Com toda essa situação De tráfico Na cidade Então eles denunciaram E a polícia ainda disse Que ali naquela região Na zona norte da capital Ali no Mundo Novo Foi exatamente Na rua Angelim Inclusive eles disseram Que é comum Infelizmente A prática De tráfico de drogas Eles inclusive falaram Que já tentaram Fazer outras prisões Ali naquela região Viu Márcio Então a gente Fica feliz Sim Pela polícia Pelo belo trabalho Da polícia Que está Nas ruas Todos os dias Para proteger A população Volto com você Estou vendo que Agora são 6h52 Bárbara E ainda As pessoas que estão Saindo de casa Agora não vão pegar Ainda dos casos de polícia Vem pra mim aqui Marquinho Um homem de 23 anos Foi assassinado Com 3 tiros Da madrugada Desta quinta-feira Lá no bairro Santa Eteovina Na zona norte A vítima foi espancada A pauladas A pauladas Antes de ser morta O carro dela Foi encontrado Abandonado E todo ensanguentado No bairro em que O jovem morava Temos fotos aqui Minha diretora Traz aqui na tela Dos 6 horas Temos aí Aí ó Olha só Isso aí a polícia Que encontrou Pode encher a tela Marquinho Pode encher É mais um caso De violência Aqui na cidade Temos reportagem Tem reportagem Me traz aqui Na tela dos 6 horas O sangue no asfalto É o sinal Que ali algum crime Ocorreu na madrugada O endereço Onde o corpo De Antônio Marques Ramos de Freitas Foi encontrado É um local deserto Durante o dia Mas à noite A falta de iluminação Torna a região Mais isolada ainda Fica na rua Abacaba No Santa Eteovina Zona norte de Manaus Segundo informações De testemunhas Repassadas à polícia Um carro modelo Mobi De cor vermelha E placas não identificadas Foi visto Jogando o corpo No local A vítima Era moradora Do União da Vitória Uma comunidade Que fica a menos De um quilômetro Do local Onde ela foi encontrada Antônio apresentava Três perfurações De tiros No ombro E cabeça Além de marcas De espancamento Pelo corpo O carro de Antônio Foi encontrado Três ruas Da casa em que ele morava Na zona oeste Uma viatura Fazendo um dos quatro Na área Lá da vigésima Encontrou Um carro Uma picarpe É um up né E encontrou Esse carro Todo melado de sangue Tanto por fora Como por dentro E juntaram Uma coisa com outra E realmente Era o carro da vítima O caso O caso deve ser Investigado Pela delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Inclusive a delegacia Que mais registrou Mais teve Mais registrou Índice De criminalidade No quesito Claro Homicídio Tentativa de homicídio Isso aí A gente vai apresentar O balanço Acredito que a gente Está fazendo o balanço Para apresentar Para a sociedade O balanço Da violência Do mapa criminal Que a Secretaria De Segurança Pública Já está fazendo Esse levantamento E vai trazer A público aqui Como foram As ocorrências Registradas Ao longo de 2019 E olha Se você tem um flagrante Quer enviar aqui Para o nosso programa Manda para o 6 Horas Notícias Que a gente põe no ar O número você já sabe né 993 276649 993 276649 Vem para a tela do 6 Horas Porque está chegando Aqui Imagens Da comunidade Cadê? Traz aí Olha só Isso aí É uma cratera Não é nem um buraco né Foi enviado aqui Para o nosso programa Isso aí é no Lírio do Vale Qual é a rua aí Minha diretora? Rua Avenida Veracruz No bairro Lírio do Vale Segundo O telespectador Isso aconteceu Minha nossa senhora Isso aconteceu Com as fortes chuvas E também Há suspeita De que um cano Estourou Um cano da concessionária Manaus ambiental Segundo a denúncia E ó Pelas imagens Pelas imagens E a denúncia Do telespectador Tem uma casa Que está Com risco Do muro cair Olha ali A calçada já foi Já foi para baixo O muro pode desabar Vamos fazer o seguinte Vamos combinar De uma reportagem E ir até o local Registrar Esse fato Conversar com os moradores E a gente vai pedir Uma 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 nota Vai pedir uma resposta Da concessionária Manaus ambiental Ou Da prefeitura Da Seminf Que são responsáveis Por essa situação Que está acontecendo Lá no 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 Bairro Lírio do Vale Acho que é Lírio do Vale 2 Eu acho ali É É bem na Na É bem na Na fronteira Entre Lírio do Vale 1 E Lírio do Vale 2 Porque a Avenida Veracruz Ela corta Né O bairro inteiro Agora 6 horas e 57 minutos Se você tiver também um vídeo Flagrante como esse Envia pra gente 993 27 6649 993 27 6649 A gente vai entrar em contato Com as autoridades Para que uma resposta Seja Emitida o mais rápido possível Para a população Não passar por essa Esse risco Tá A via toda Quase né Tá a via toda A gente vai enviar uma equipe De reportagem Para cobrir Esse fato E trazer mais detalhes Ao longo da programação Da TV em tempo Vem pra mim baixinho Vem pra mim Marquinho Olha só Mais de 50% Da população Do Amazonas Está com o nome sujo Você é um deles? É meu amigo 54 Aliás 2% da população Isso equivale a 2% Da população Economicamente ativa Dos amazonenses Está com contas atrasadas Segundo relatório Do Serasa Experian O estado É Ah é 54,2% Mais da metade Então né O estado O estado é o que possui A maior faixa Da população De inadimplentes Em comparação Com os demais estados Da região norte E Do período Esse número é Do período de outubro De 2018 A outubro de 2019 Os idosos foram Os que mais apresentaram Acúmulo de dívida Com mais de 900 registros No Serasa A gente tem reportagem? Traz aqui na tela Dos 6 horas Ah não? Nós estamos produzindo ainda Isso aí A gente está produzindo Uma reportagem sobre isso Porque assim Você precisa diferenciar Né Dos endividados Dos endividados Com os inadimplentes Né Endividado todo mundo é Né Faz um 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 empréstimo Né E aí você Mas esse número É de inadimplentes Pessoas que não pagaram Suas dívidas Ao longo de 2019 Mas a gente espera Que 2020 seja diferente Né É questão de planejamento Planejamento financeiro Né Saiba gastar Esse é o mais importante Tem foto aí chegando Manda foto aí Solta Solta as fotos aí Meu querido Marquinho Olha aí Pessoal mandando foto Aqui pro 6 horas notícias Através de 993276649 Obrigado pelo carinho Pela audiência 6 horas e 59 minutos A gente fica por aqui A todos uma ótima quinta-feira Amanhã a gente está de volta No mesmo horário Beijo no coração Que Deus nos abençoe E nos proteja Nessa quinta-feira Tchau pessoal Tchau 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 Tchau